Saiu a nova versão do Bluestex, será que tá melhor do que a anterior? Vamos tá verificando isso agora mesmo, já deixa o seu like e se inscreve no canal, vamos embora! Olá seus cabeçudos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Metálico, pra quem não me conhece A gente vai tá verificando a nova atualização do Bluestex, né, saiu aqui a nova atualização Por incrível que pareça, por mais engraçado que foi, no dia que eu postei aquela versão anterior que eu mostrei pra vocês Saiu essa daqui, no mesmo dia Bom, então como vocês podem ver aqui, já tem uma atualização nova, que é a 4.240 Aí vocês podem apertar aqui, aprenda as novidades e vai abrir essa página aqui, que é a nota de lançamento da Bluestex, tá? Dessa nova versão E aí vocês podem tá dando uma lida aí, ó, quem quiser pausar o vídeo pra ler Ó Eles fizeram, colocaram muita coisa boa aqui, hein Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos baixar a atualização E vamos ver aí se ele tá bom no Free Fire Isso tá melhor do que antes, né E vamos atualizar agora Bonitinho Beleza? Já atualizou E agora vamos esperar aí, vamos abrir agora o Free Fire Cadê o Free Fire? E vamos ver como é que tá no Free Fire Bom, pessoal, agora a gente vai um CS ranqueado Pra gente dar uma testada Lembrando, pessoal, que eu tenho só dois núcleos no meu processador Infelizmente o meu processador, ele não é tão bom Tá? Eu tô investindo aí, tentando juntar um dinheirinho Pra ver se eu consigo comprar pelo menos uma placa-mãe Porque pra eu usar Por que sempre acontece isso, velho? Porque eu preciso comprar primeiro a placa-mãe Pra depois comprar o processador, entendeu? Minha placa-mãe, infelizmente, ela não pega o processador que eu quero comprar Que é da Razie Entendeu? Então, eu vou ter que, infelizmente, juntar um dinheirão aí Pra poder comprar, né, velho? Vai demorar um pouco, mas eu vou ter que investir Porque senão eu vou ficar tendo esse problema sempre Mas... Ó, tá suave o Blue Stake Deu em relação à sensibilidade Depois que eu botei o ajuste lá, né? Que vocês falaram tanto Vai ter ajuste, vai ter ajuste Ainda não tô... Adaptado a essa sensibilidade Tá, do Blue Stake Essa é a coisa que eu tenho que treinar Pra depois Tá mandando ver, né? Embala em todo mundo Puxando o capão Mas... Ele tá suave Tá uma sensibilidade suave Ó lá Ó lá Tá gostoso, tá gostoso Aí, aí Olha o meu time pra me ajudar, meu Deus Putz, meu time também não ajuda, né? Ó o outro lá atrás Parecendo um burro Vai esperar eu morrer? Espera eu morrer pra me matar, é? Beleza Parabéns Time útil Ah, mano, na moral Olha lá, Proplay Mata os quatro aí Mata os quatro Com essa unsp aí Manda ver Se eu fosse ele se matava, velho O cara vai matar ele no suco, ó O maior Ai, só pra humilhar E eu não preciso ajudar Bom, vou aumentar um pouquinho a minha sensibilidade Hum, pra ficar um... Ficar tão pesada Precisa Vamos lá A gente vai dar aquela puxada mirando Ai, ai Assim não dá certo, não Assim não vai dar certo, não Vamos aí Vamos por aqui Pro lado Ele... Que? Que dano foi esse aí, velho? Meu Se tivesse ruxando ali Daria ruim Os caras já tá aqui já, velho Meu Deus, meu time é muito ruim Ah, derrubou O cara vai ruxar Ai Vem de bocão, não Cadê o outro, velho? Ixi, deu ruim Hum, hum Ai Se não fosse eu Ai Se não fosse eu, time Meu Deus Não sei o que que eu vou comprar Eu vou comprar uma desert Só de zoeira aqui Só pra ver se eu consigo puxar Capinha Uma desert Eu não sei puxar Muito de desert, não Tá só na O cara tá escutando um mic De fundo ali, pelo amor de Deus Só sei puxar Nos mastigar E nos mastigar Não sei nem 100% Então, vamos tentando Breastick Tá dando umas travadinhas Travadinha de leve Travadinha de leve Travadinha de leve Ai, ai É isso Opa Opa Que que? Esse cara Dá um dano, meu irmão Põe, meu time só cai também Aí é brincadeira Olha lá Só cai, meu irmão Se eu não ficar Tem um por aqui O cara tá me caçando Galera, eu tô correndo com a arma na mão Porque Tô andando, na verdade Com a arma na mão Porque O bolista é que é um pouco pesado Então O cara tá lá embaixo Putz, isso aí é brincadeira O fight é aqui em cima Agora eu fui lá pra baixo É brincadeira Tem que descer Ah, morri Morri Morri, 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 morri 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 Com esse time não dá não, velho Esse time não ajuda, velho Bom, galera Em relação a puxar capa Tá beleza Tá legal Entendeu? Não vou dizer pra vocês Que É abraço Bora, time Bora, time Ruxa Foi um, time Olha aí Já caiu Meu Jesus amado Esse menino Esse menino não é bom, não Esse menino é pro play Pro play da loud Ah, beleza De costa, mano Salva, salva, salva Isso, garoto Agora Agora eu vi firmeza Muito bom, muito bom Esse cara tá tomando Tá caindo Um por um Ó, outra Ó, outra Vai cair, ó Eita Bagaceira Ai, tem uma das costas Beleza Mano Eita Time Ferro Assim Ah, dei um capa no cara Vai cair Já era Bom, pessoal Não vou Ficar até o final O resultado A gente já sabe Aqui Porque tá Uma porcaria Vocês dão sorte Que eu tô Não tô no Mastigaga Não tá rodando liso Pra mim Pelo menos pra mim Não tá rodando liso Mas parece que a Versão tá bem melhor Do que antes Deixa eu ver Essa versão aqui Parece que tá Realmente boa Só que eu não Não sou acostumado A usar o Bluestake Entendeu? Então pra mim Fica um pouco pesado Até mesmo pela questão De que meu processador Só tem dois núcleos Então gravar E usar o Bluestake É um pouco pesado Pra vocês não dizerem Que é mentira Minha Ó Vou até mostrar Pra vocês aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Usando a GPU E a CPU toda Entendeu? Então Pra vocês não dizerem Não é mentira Do metálico Felizmente Não consigo Não dá pra usar O Bluestake Enquanto eu tô gravando Fazendo live Por isso que eu não Não uso nas lives Se eu estivesse Com um processador bom Que em breve Eu vou estar em nome De Jesus Aí eu Eu Estaria usando Né? Mas como Meu processador é ruim Só dá pra usar As Mastigaga Tá ligado? É Eu já vou Ruxadão já Maldito Vem Basta os caras Vá Vai 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 Eu vou Atrás Daquele ali Ó Ave Manha Amanha Vamos Açaí Vai Vai Ficar esperto Seu Jogador Profissional Opa Tem alguém Subindo Vai Pra Sumir Vem aqui Embaixo Cadê o outro? Tá faltando um Será que o nosso vai ganhar? Será que o nosso vai ganhar? Morreu 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 Filha Que ainda matou o cara Ah Não esperava pela minha astúcia não mesmo É Será que a gente consegue virar? Vamos ver aí se a gente consegue né Hum Vixi Deu um capa Enfim pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado A versão tá boa pra puxar Tá ó Sensibilidade não tá travando Tá Beleza É Isso vai dar configuração também Você tem que configurar Se vocês não estão conseguindo puxar a capa Vocês tem que configurar Lembrando que o Bluestacks Não é pra PC fraco Já falei Não é pra PC fraco Não tem versão para PC fraco Os únicos emuladores da Bluestacks Que é pra PC fraco É o Blue Papa E o MSI Tá Foram dois emuladores feitos Para PC fraco E eu não digo fraco 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 Eu digo um fraco Mediano ali Tá bom Pra vocês não pensarem que E vocês vão rodar o Blue Papa O MSI Naqueles Naquelas máquinas de digitar Tá ligado Então pelo amor de Deus E é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Falou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti